Música Uma ponte que balança, uma ponte que não tem corrimão, pelo menos em boas condições de uso. Uma ponte de tábuas, muitas vezes tortas, quebradas, faltando. Uma ponte que liga o bairro Copacabana na região central da cidade. Por ela, todos os dias passam centenas de pessoas, a maioria a pé, outras de bicicleta, todas com o mesmo medo, o de sofrer uma queda. O risco de acidente é real e ele acabou acontecendo neste final de semana. Estas imagens foram feitas por um morador e mostram a vítima, Wilson Mota, minutos após a queda. Após a enchente de 2008, uma ponte de cimento que tinha destilado aqui acabou sendo levada pelas águas. Foi quando, nesta data, a Prefeitura Municipal de Ponte Nova fez esta ponte provisória. Só que isso já tem oito anos. Foi quando, no último domingo, um homem de aproximadamente 68 anos caiu bem aqui na frente. E como vocês podem ver, olha só, não existe neste local a barra de proteção. A altura aproximada da queda foi de cerca de cinco metros. O corpo de bombeiros foi acionado e prestou socorro. O homem foi encaminhado ao Hospital Arnaldo Gavaza com uma fratura na perna. Os moradores do bairro Copacabana pedem, mais uma vez, a atenção do governo municipal. Mais uma novela da ponte da Copacabana. Porque você mesmo já teve aqui para falar dessa ponte três vezes. E como você pode ver, ela continua cada dia pior. As tábuas agora estão arrancando novamente. As de baixo estão começando a aparecer de novo, aquelas que já estavam podres. E um rapaz, um professor, eu não o conheço não. Ele caiu aqui domingo, de manhã. O corpo de bombeiro veio, socorreu ele e levou. Então, tá aí o que a gente tá falando há muito tempo, do perigo dessa ponte. E foi um adulto. E se fosse uma criança? Após tantos pedidos de melhorias e nenhuma solução, Thaliniê disse que não tem mais esperança. Como é que vai ficar? Vai esperar cair alguém e morrer embaixo? Para depois eles tomarem uma providência nessa ponte da Copacabana? Após tanto tempo de um problema sem solução, você fica sem esperança? Com certeza. A esperança já foi embora. A gente posta no Face, a gente chama vocês para reclamar. Mas é a mesma coisa que nada. É como a gente não ter resposta. A gente vem reformando os outros lugares da cidade. Até fazendo um limpo, asfaltando rua aí, que nem tá precisando ainda. E a nossa ponte continua aqui. E o mandato do perfeito já está até acabando e a ponte continua assim. Entrou o prefeito, saiu o prefeito e a ponte continua nessa situação aí. Triste? Muito triste. Já tá, não é nem triste, não é desesperadora. A situação não é triste, mas já é desesperadora. Tatá, também moradora do bairro Copacabana, nos contou como quase sofreu uma queda na ponte há alguns meses. Segundo ela, o que não permitiu que ela e a filha caíssem nas pedras foi esta coluna, que serve de base para o corrimão. Na época do acidente, ela nos contou que entrou em contato com a prefeitura, mas não teve nenhuma resposta. Eu parei a bicicleta, eu estava com a minha filha na bicicleta, parei para segurar nesse coisa aqui, achando que estava seguro ali. Isso soltou comigo e com ela, quase que eu e ela e a bicicleta caem lá embaixo. Aí, na mesma hora, fui lá, liguei para a prefeitura, pedi que viesse aqui para poder tomar uma providência e tudo. Falei com a secretária de Guto, que ele não estava, estava viajando. Falei diretamente com a Patrícia, pedi a ela que olhasse com os órgãos para poder vir aqui, arrumar e tudo. Liguei umas três, quatro vezes, mas ninguém apareceu, ninguém fez nada. Isso tem quanto tempo? Ah, isso já tem uns cinco meses, mais ou menos. Difícil essa ponte do jeito que está? Não, isso aqui, ponte não, isso aqui é uma pinguela, não é digna de um ser humano passar, não. Eles tinham que ver que na hora que eles precisam de voto, na hora que eles precisam das coisas, eles vêm atrás da gente aqui. Agora, já vai para quanto tempo que está o mandato aí e foi, e pediram para, e a primeira coisa que a gente pediu foi para arrumar isso aqui. Ao contrário da irmã, ela tem esperança de que um dia o problema desta ponte seja definitivamente resolvido. Esperança é a última que morre, né? O que a gente pode fazer? A gente depende deles, infelizmente. Então, vamos lá. Obrigado.